O que faz na Vila Sônia em São Paulo, na sala de aula? O que ainda faz? Por que que está ali? Que raio de porcaria de mundo que o Brasil participa, o que que faz ali uma professora de 71 anos? Quantos anos você consegue ficar no magistério? 20, 25, 30, 30 não fica. 20 para 25 é o máximo que qualquer pessoa normal consegue ficar no magistério. E isso no passado, com todo mundo de uniforme, classes com alunos não a mais do necessário, biblioteca funcionando, professores ganhando um salário de classe média. A escola que eu vivi, a escola pública que eu vivi, meu pai dirigiu essa escola pública que eu vivi em parte. Agora eu pergunto, por que que numa escola hoje, no Brasil, uma professora de 71 anos tem que estar ali? Por que que ela não tem uma aposentadoria que dê para ela viver bem? Não, ela tem que estar ali aos 71 anos, né? Aos 71 anos, gente, por mais que a gente tenha avançado na idade, a gente não é mais jovem. A gente não tem mais as mesmas habilidades, os mesmos reflexos. E o que faz com que seja possível no Brasil uma escola estar neste pé de desarmonia? Aí entra um garoto de 13 anos, uma máscara de caveira e esfaqueia a professora nas costas várias vezes, fere os alunos e a professora morre. O que que o fedorento disse? O FEDER, esse que quer pôr aí horário, câmera, quer policiar os professores, adiantaria? Ele, ele salvaria a professora? Ele salvaria com essa palavra que ele falou. Lamento. Será que ele aprendeu essa palavra com o Bolsonaro? Dizer lamento? A escola não tinha mais os programas de harmonização entre comunidade e professores. A escola não tinha mais policiamento. É visível o abandono. Os salários dos professores estão todos deteriorados já há anos. Mas, mas, há algo que, há algo que passa pelo fundo desta história toda e que o olho do filósofo nota, mas as outras pessoas não conseguem notar. Porque o olho do filósofo vai pelo olho das ideias. E as outras pessoas vão por causas e nunca levantam causas como sendo ideias. A ideia, gente, a ideia que está por trás desses ataques não é nenhuma esquizofrenia de um aluno. Ah, está aumentando o louquinho na escola. Vamos fazer como o Trump e como o Bolsonaro. Dá uma arma para cada professor para reagir. Ah, não, não é essa baboseira. Ah, é a internet. Eles ficam muito alvoroçados com a internet. Não, gente. O que a nossa sociedade perdeu foi a aura. A aura. A aura. A aura do professor e da escola. Quando se perde a aura, se perde tudo. Só para falar uma coisa, gente. Meu pai foi diretor de escola. As pessoas para se dirigir a ele elas pensavam dez vezes. E ele era uma pessoa muito afável. Ele trabalhava de terno e gravata como se aquilo fosse hoje uma universidade. Hoje na universidade, o nego vai de chinelo de dedo, dá aula. Acha bonitinho. Acha popular. A universidade popular. A universidade popular. Feita para as classes populares. É que havia uma aura. Esta aura de respeito estava sempre posta nas comemorações cívicas, porque ali aparecia o prefeito, o delegado, o juiz, o padre, o diretor de escola, os professores. Aquelas pessoas eram intocáveis. Intocáveis. cultivava-se a profissão e esse cultivo da profissão impunha um respeito à comunidade inaudito. Acontece, gente, que à medida que a nossa sociedade se desenvolveu, tendo um capitalismo mais pujante, mas ao mesmo tempo mais selvagem, uma parte da aura na sociedade capitalista é posta pelo salário. e aos poucos, gente, o salário do professor foi se distanciando, se distanciando, se distanciando dos outros salários. E aos poucos, nas datas cívicas, você encontrava o prefeito, o médico, o juiz, o padre, mas já não encontrava mais o diretor da escola, nem os professores. Eles haviam perdido status. E eles mesmos não perceberam isso. Não raro, em greve de professores, a polícia batia neles, os professores, e um dia eu conversei com o policial, ele falou, que professor, acha que se fosse isso, isso aí não é professor, isso aí é militante de esquerda aí, isso não é professor. Eu falei, mas militante de esquerda não pode ser professor? Ele falou, se fosse professor, não daria de chinelo, de dedo e camiseta. O policial falou pra mim. aos poucos, gente, a proletarização virou um descaso consigo mesmo. Eu sempre, quando eu dava aula pra universidade, pras meninas da pedagogia, eu falava, olha, salto alto, saia, maquiagem, perfume, bons modos, altivez, altivez. Não se meçam pelos salários que os governos querem dar. se meçam pela universidade federal pública que lhes deu o diploma e que tentou jogar 10, 20, 30, 40 doutores pra educar vocês. Se meçam por aí. Muitas não entenderam. Nossa, que elitismo do professor que a gente anda de salto. Não, vai de rasteirinha mesmo, descalço, de camiseta. Com as tetas caindo. Vai. não vou falar mais nada pra vocês. Era uma tentativa de dizer, segurem as pontas. Porque do lado de lá, quanto mais vocês se apresentarem como frágeis, o lado de lá mais vai espesenhar. Esses dias eu fui, esses dias não, já faz alguns anos eu fui visitar a escola onde meu pai foi diretor. A escola estava toda cheia de grade. e tinha três ou quatro diretores, um pra cada turno. E me apresentaram um menino de camisa polo, tênis, calça jeans. Era o diretor. eu olhei aquilo. Pensei comigo, meu Deus do céu, onde estou? Preciso ir embora urgente daqui. Eu corri dali. Sabe, 71 anos, não tem um salário pra se aposentar dentro de uma escola deteriorada, cujo secretário de educação se chama FEDER. Ele FEDER, pouco FEDER, muito. Um cara de direita que quer policilhar as pessoas, quer que as pessoas façam a chamada via internet. Um cara que não consegue proteger a professora de facada quer policiar os professores. Por que esse cara, hoje, ele não começa a fazer uma reflexão? Ele não vai fazer. Porque ele vem da direita, ele vai ficar na direita, ele é um imbecil. Ele é igualzinho àqueles outros que colaboraram com a deterioração do ensino médio transformando o professor de português em professor de brigadeiro. Ou, do que você é professor mesmo? Ah, bom, segundo a reforma do Temer, agora, eu era professor de química, mas, agora, eu sou professor. Como eu lido um pouco com internet, eu sou professor, professor, pode falar, pode falar, está com vergonha de falar do que você é professor? É que eu sou professor do que rola por aí. O quê? O quê? Você é professor do que rola por aí? É o nome da matéria que o Temer inventou. O Temer e o secretário de educação dele, o Mendonça. Depois veio o Bolsonaro e gostou muito, deixou. Então, eu sou professor do que rola por aí. Ah, você está errado, você não pode falar isso. Você tem que falar assim, ó, vou explicar para você. O meu, o Bia, ó, o Carinha, o velho, eu sou professor do que rola por aí. É assim que você tem que falar, entendeu? E de chinelo de dedo, tá? Com o pé sujo. Porque você é um um trabalhador da educação. É, tá? É isso que você é. é isso que transformaram você e você aceitou. Ou você não teve oportunidade de não aceitar, né? E qual a bibliografia que você usa na sua escola? Leandro Banal, você mesmo aceita essa porcaria. Ponder, você mesmo aceita essa porcaria. Você tem uma bibliografia que é um lixo, você trocar a sua disciplina por um lixo, você se veste como lixo, lidera um salário como um lixo, e aí, aos 71 anos, você é tratado como um lixo. Vem um garoto e te esfaqueia pelas costas. É isso que é escola. E todo ano vem um partido que vem dizer que agora nós vamos valorizar a escola pública. A escola pública só vai ser valorizada se o rico ou a classe média tiver que estar nela. Ela sofre tudo isso porque deram oportunidade de se criar enormes conglomerados de ensino médio privados, de modo que várias faixas da classe média saíram da escola pública. E aí, se ficaram só os pobres, os pobres não têm representação, então a escola pública fica uma escola de pobre. e ela fica uma escola pobre. O grande segredo, gente, o grande segredo é você ter uma escola única. É você diminuir o número de colégios particulares e escolas particulares. E você ampliar a rede pública e trazer a classe média de volta para a rede pública. Ah, professor, como é que vamos fazer isso? Tem vários países que não deram esse passo errado nosso. Mas há muitas maneiras de fazer uma boa parcela da classe média voltar, nem que for pela lei. Por exemplo, nós não teríamos que ter uma lei louca. Nós deveríamos ter uma lei louca. Tem tanta lei louca no Congresso? Nós precisaríamos ter uma bancada no Congresso que voltasse a pensar com leis loucas. Por exemplo, aquela do Cristóvão. Todo deputado tem que botar o seu filho na escola pública. Do mesmo jeito que faz o rei em alguns reis na Europa. Ah, eu não, né? Eu não, eu não vou. Eu não. Por que não? Todas as vezes que a esquerda quer transformar a universidade, a escola média, ou qualquer coisa como coisa dos pobres, rapidamente, a coisa dos pobres fica pobre. Porque ela perdendo a classe média, ela perde representação no governo e ela se deteriora. E aí, as greves no começo ajudam. Mas quando o governo endurece, as greves começam a não ajudar mais. Elas começam a ficar como um elemento antissocial. e o governo vai na imprensa e joga isso. E aí, meu amigo, você não recupera mais o prestígio de ninguém. E foi a sucessão desses fatos que levou a se chegar nisso. A senhora de 71 anos tem que ainda estar trabalhando para levar a facada de um garoto. E agora vai vir, né? Agora vai vir as várias opiniões de Mr. Trump. Toda vez que acontecia isso na escola americana, ele vinha para dizer que era um caso de um louco. Então, aí, toda escola tem um louco, né? Eu convivi com vários loucos na escola. Nenhum deles pensou em dar facada em professor. E isso não quer dizer que eles não deram facadas em outras pessoas. O problema era a aura, gente. Era o salário, era o status, era o cuidado que o serviço público tinha com ele mesmo. o esforço da esquerda para deteriorar o ensino público às vezes se casa com o esforço da direita porque a esquerda às vezes acha muito bonitinho falar que um lugar é das classes populares. não há lugar para classes populares. A escola tem que ser de todos, a classe média tem que voltar a frequentar a escola pública. Mas o que foi feito foi o contrário. Foram dezenas de reformas para estragar o ensino médio a ponto de fazer com que ninguém quisesse ficar nele se pudesse pagar um pouco para sair dele. E aí uma parcela da classe média pensa ter um ensino bom que é um ensino apostilado de cursinho vagabundo que se paga caro por ele. Não, não, está tudo errado, gente. Em educação no Brasil está tudo errado, as pessoas precisam aposentar mais cedo, as escolas precisam ser bem cuidadas, os salários precisam ser triplicados, e a pedagogia, gente, tem que ser feita a partir da roda que já foi inventada. Parem de querer inventar a roda, não existe outras disciplinas, não existe essa história de um aluno fazer a, montar a grade curricular dele a partir de perspectivas da vida dele. ele pode muito bem pegar áreas de concentração, mas se essas áreas de concentração são só bobagens, ou se essas áreas de concentração não são bobagens, mas não tem professor, não tem escola. várias pessoas que prestam o concurso e passam nos primeiros lugares, vão até a escola, ficam um mês e vão embora. Nada as incentiva a ficar. Quando você vê, depois de três, quatro anos de um concurso, todos que estão dando aula são os que não passaram nos concursos, os que passaram foram embora. o emprego não é atrativo. Ser professor não é atrativo. Me cansa falar isso, porque eu estou falando isso já há 30 anos. Eu comecei a falar isso aos 30 anos, eu estou com 66. E eu não vi ainda, gente, nenhum governo de esquerda fazer diferença. Os governos de esquerda pioram, os governos de direita pioram e os governos de esquerda não melhoram. Não melhoram. O MEC agora está diante da chance de revogar essa porcaria de ensino médio e com a chance de fazer convênio nos estados e com a chance também de pegar pessoas com uma barata liberal que ferraram a previdência pelos cabelos, dar uns tapas na bundinha dela e falar a gente como você que estragou a aposentadoria não presta mais e nós temos que ter uma aposentadoria especial para o professor. Os professores estão desesperados, gente, e já nem é mais atrás do salário. Eles estão desesperados pelo medo. Medo de ir trabalhar, medo de ir e não voltar. E a sociedade brasileira está achando bonitinho isso, a ponto do secretário dizer que lamenta a morte da professora de 71 anos. Ele lamenta. o que eu lamento é a existência dele. Ele deveria se olhar no espelho e ver o tamanho da boca dele, o tipo físico dele e se matar. Esse secretário feder. Porque as pessoas perguntam, você é feder mais ou feder menos? E ele diz, eu sou feder, o meu fedor é para valer. é o fedor do resto do bolsonarismo incrustado aí no anos do Tarcísio no estado de São Paulo. Porcaria nojenta. Daqui a pouco a gente volta. do 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 Legenda por Sônia Ruberti